Quero ser o teu ir e voltar O colegaço junto ao beijo teu Trago um abraço e quero o teu Entre o teu espaço, entre o teu e o meu Vem comigo, vamos viajar Colher destinos e ao regressar Embarcar contigo mil histórias por contar Só no teu olhar, tapa é Portugal Trago um abraço que te prometeu O colegaço junto ao beijo teu Trago um abraço e quero o teu Entre o teu espaço, entre o teu e o meu Trago um abraço que te prometeu O colegaço junto ao beijo teu Trago um abraço e quero o teu Amo o que faço junto ao teu e o meu Amo o que faço junto ao beijo teu Amo o que faço junto ao beijo teu Amo o que faço junto ao beijo teu